Música Música Mas o caralho em televisão de Mene, na Rua Nanay, na Rádio FM, e na Sona do Médio Jesus Cristo, Quando a gente vai no faria, a gente vai ter muito importantes. O momento importante é que a gente vai ter um grande grande abraço. E a gente vai ter uma grande abração, porque a gente vai ter uma abração importante. Quando a gente vai ter uma abração importante, Amém. 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 Mas nós nos conhecemos, nós passamos, nós temos que pensar em que nós morris. Nós nos conhecemos como você. Nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos para nós. Nós nos conhecemos e contribui com a contribuição da área. E aí, vamos lá. Ele responda, Luric Solok ou Lai. Isso é só que a cidade de Nébedeag em mim. Isso é só que a cidade de Nébedeag contribui a nossa jornada de desenvolvimento. Isso é só que a cidade de Nébedeag em mim. Mas o que é que nós moramos no Brasil, é só que nós nos contamos. O tempo que nós moramos em casa, a cidade de Nébedeag. E a causa de serviço, você não vai nos levando, não vai nos levando o sucesso. A causa disso é um trabalho, um trabalho importante, se torne a uma de todos eles, ou seja, fomos para o seu jeito. Não que qualquer coisa não pode ser, não pode ser um grupo de nós, não pode ser feito sobre esse dinheiro. Isso não é possível, não possível. Aquele dinheiro que você possa ter interesse das coisas, só que você possa ter um tudo, então, você pode ter um dinheiro. Então, vamos lá. A gente se lembra muito importante, mas para que a gente se lembra de meditação, a gente se lembra de um ser humano, mas a gente se lembra de um ser humano. Nessa forma, a gente se lembra de um ser humano, e se bota o seu corpo ou a sua vida, e a sua vida. Há uma vida em um ser humano, e se morrer. e aí a l . . . . . O que é o que é o que é? O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Legenda Adriana Zanotto